Opa, tudo bem? Bom, hoje é quinta-feira, hoje é dia de responder aos comentários e aí eu vou responder um comentário do Rodrigo, Rodrigo Vieira da Silva, que comentou no vídeo da semana passada quando eu falo de Git, eu falo de rodar testes pré-comic e ele comentou assim, como é que faz isso em PHP? Então eu queria mostrar aqui como é que faz para rodar testes em PHP, tem duas suítes muito usadas, a PHP Unic, esse cara aqui, e a Simple Test, esse outro cara aqui, ok? Apesar do nome, a Simple Test não é mais simples que a PHP Unic, elas fazem basicamente a mesma coisa e basicamente do mesmo jeito, a PHP Unic é maior, então eu acho um código um pouco mais pesado para você rodar, ela tem mais recursos, mas basicamente a gente não usa assim, aqui pelo menos, tanto faz para mim usar uma como outra, ok? Simple Test ou PHP Unic, a sintaxe é bem parecida, é até fácil portar testes de uma para outra e tal. Então eu vou de PHP Unic simplesmente por ser uma suíte mais usada, então como ela é mais usada, aprender a usá-la vai te dar liberdade em uma quantidade maior de projetos, você vai ter familiaridade com um monte de código que já existe por aí. Mas não tenha medo da Simple Test, é a mesma coisa, não faz diferença não. Então vamos lá. Primeira coisa é a instalação, olha só, é um arquivo far. Então a gente vai baixar esse arquivo. Está aí, vamos dar permissão de execução, vamos executar para ver. Está aí, está funcionando, legal. Essa versão só para PHP 7 e 7.1, a gente está usando uma versão antiga do PHP. Então vamos lá. Aqui, tem a versão para rodar no PHP 5. Eu devia migrar para o PHP 7, né? Parar de usar PHP 5. Mas, cara, a maior preguiça é de atualizar tudo agora, né? Você quer que eu migre para o PHP 7? Deixa um comentário aí, coloca. Larga de preguiça. Coloca aí no comentário, quem sabe eu me animo. Muito bom, PHP Unic, blá, blá, blá. Aí, agora sim, essa está executando, mostrou aqui todos os recursos e funções e blá, 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 blá. E eu vou mover esse arquivo para uma pasta de executáveis, mas com outro nome. Vou chamar só de PHP Unic. Isso só vai me permitir rodar em qualquer lugar PHP Unic e ter meu código rodando, legal. Bom, vou criar uma pasta aqui chamada test. test. Vou criar aqui um arquivo code PHP, que ele vai ter só uma função chamada soma, que recebe A e B e que faz se A igual a 1 return A se não return A mais B. Ok? Então, eu introduzi um bug aqui na minha função, né? que é se o A for 1, ele vai errar ao fazer a soma. muito bom, tá? Muito bom. E aí, eu vou criar uma aqui chamada test.php Ela usa o framework aqui e ela tem uma classe. Cujo nome vai ser test.php E essa classe, ela tem métodos que começam com test. Ok? Então... precisa ser public. Não faz diferença, né? Se eu não declarar, vai ficar a mesma coisa. Mas vamos pôr. test.php teste soma, veja que não recebe nada. E aqui ele tá usando essas funções, ó. assert equals, expect, exception, ok? Tem na documentação, tem a lista delas todas e tal. Cara, é igual toda a suite de testes, né? são as mesmas funções. Então, a gente vai fazer assim, diz, assert equals... a função soma, pra ela existir, eu preciso incluir. Aliás, incluir não. Eu preciso requerer, né? o meu código, senão não vai existir. E aí, vamos lá. Eu tenho que somar 2 e 2 e isso tem que ser igual a 4. Eu tenho que somar 1 e 2 e isso tem que ser igual a 3. Para eu executar o teste, phpUnit e o meu arquivo de testes. require e olha lá que legal ok? Ele executou e falhou um teste, olha lá. teste soma failed asserting that 3 matched the expected 1 ok? passou... não passou nenhum teste, né? tinha duas assertões no meu teste e uma falhou. ok? Então, tá aí. Tá feito. Ah, rodando. Vou consertar meu código. Ah, não. Não vou consertar meu código. vou editar o pré-commit aqui. dou permissão de execução nele. deixa eu rodá-lo. é isso aí. vamos tentar comitar. pum, não comitou, tá vendo? vou corrigir meu código. vou corrigir meu código. vou rodar os testes. ok? agora os testes rodaram. deu tudo certo, não é? vou comitar. comitou, tá bom? igualzinho a gente tinha feito com Python. e cara, é... a próxima pergunta seria... como faz isso com Java? como faz com JavaScript? como faz com Ruby? do mesmo jeito, tá? você escreve um código de teste usando a biblioteca de teste que você preferir na sua linguagem, no seu ambiente. pode ser o que você quiser. inclusive não precisa ser só testes unitários, tá? você pode fazer outro tipo de teste se você achar que é relevante fazer algum teste pré-commit, tá? e aí você coloca esse teste para rodar no pré-commit lá e se falhar o teste você retorna alguma coisa diferente de zero no exit, tá? é isso. tá feito, beleza? deixa aí seu comentário para saber o que eu vou responder na semana que vem. valeu!